Olá, eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão, e aqui neste canal, o meu objetivo é te ensinar alemão de uma forma clara e objetiva. E hoje eu trouxe uma aula exclusiva sobre leitura em alemão para iniciantes, alemão básico. Nós sabemos que as estruturas em alemão são bem diferentes dos principais idiomas aprendidos no mundo, como o inglês, o espanhol, bem como a posição das palavras é bem diferente, isso confunde muito quem estuda alemão. E pensando nisso, eu criei essa aula exclusiva para você. Não só isso, eu vou disponibilizar também todo o conteúdo dessa explicação em material PDF, disponível para download, mas apenas para você que ficar comigo até o final. Los Gets! Bom, e agora diretamente no nosso texto, aqui um texto simples, com verbos no presente, porque estamos no primeiro nível a um. Então, temos aqui a primeira frase. Von Montag bis Freitag klingelt mein WK um zehn nach sechs. Qual a minha primeira dica? Sempre que você for ler em alemão, identifique primeiramente quem pratica a ação, qual o sujeito da frase e sua ação. A ação nós identificamos por meio do verbo. Então, vamos lá. De segunda a sexta-feira, toca meu despertador às seis e dez, um zehn nach sechs. Sujeito desta frase, mein WK. Então, vou grifar aqui com você, mein WK, que nós temos aqui em praticação. Klingelt, toca, aqui nós temos a ação, tá bom? Para você que está começando em alemão, frases afirmativas, o verbo sempre ocupa a ação, ocupa sempre a segunda posição, tá bom? Então, identificamos aqui o sujeito da oração, identificamos a ação aqui. Esta frase em especial iniciou-se com uma indicação de tempo, tá vendo? De segunda a sexta-feira. Então, aqui nós temos a indicação de tempo. Na frase de baixo, vamos identificar a pessoa, o sujeito e a ação. Sujeito aqui é ich, correto? Então, nem sempre a pessoa, ela precisa ocupar a primeira posição, tá? Como eu levanto aqui, às seis e meia eu levanto. Nem sempre o eu, o ich, precisa estar aqui. Muitas vezes ele está aqui logo após a ação, tá bom? Aqui, assim como a frase de cima, iniciou com uma indicação de tempo, às seis e meia. Seria assim, levanto eu, ok? O verbo, onde ele está? Aqui, não é mesmo? Este verbo, em especial, é um verbo considerado separável, em alemão, chamado de Trennbarverben, verbos separáveis. Por que eu digo separáveis? Tá vendo aqui esse prefixo aqui, olha, auf aqui no final? Esse auf, ele pertence a este verbo aqui, olha. Pertence, pertence, por quê? Porque no seu infinitivo, eu vou escrever aqui, é aufstehen. Aqui é o verbo principal, levantar. Porém, quando eu conjugo, eu preciso separar, aqui, eu preciso separá-lo e colocar esse auf no final. Aqui, olha, no final da frase. Então, ele fica separado. Então, quando você vai ler algo em alemão, aí a importância é de conhecer o vocabulário, conhecer quais são esses verbos separáveis. Normalmente, verbos que iniciam com auf, que iniciam com ein, por exemplo, trata-se, na maioria das vezes, de um verbo separável. Então, toda vez que tem esses prefixos auf, ein, an, é outro prefixo separável, então, geralmente, nós temos que ficar atentos a isso. Esses detalhes dos verbos separáveis, eu explico minuciosamente no meu curso de alemão do básico ao avançado, onde eu explico com detalhes a posição das palavras, também nós temos encontros ao vivo para trabalhar a pronúncia. E se você quiser saber mais, você pode ir lá em escoladealemão.com.br, no seu navegador, e conheça melhor lá os meus cursos. Mas, continuando aqui essa explicação, se você pegar o stehen, sozinho, esse verbo aqui, sozinho, ele significa estar de pé. Então, se você for traduzir ao pé da letra, você fala, às seis e meia, estou de pé, fica um pouco estranho. Já o auf stehen é levantar, entendemos como levantar, estar auf, levantar, na tradução melhor no português. Então, precisamos sempre observar isso, que o verbo sozinho, muitas vezes, ele tem um significado, e quando acompanhado de um prefixo, ele muda totalmente o seu sentido. Vou colocar aqui, o stehen, sozinho, é estar de pé. E auf stehen é levantar. Então, nós vamos estar atentos a isso. Aqui embaixo, temos mais um exemplo. Dann schalte ich das Rádio ein und gehe ins Bad. Então, eu ligo o rádio. Aqui nós temos, aqui, identificar o sujeito. Aqui o sujeito, quem pratica é o ich. Ligo, aqui nós temos o verbo ein schalten, que também é um verbo separável. Por isso que esse ein está aqui no final, porque o verbo no seu infinitivo é ein schalten. Ok? E vou ao banheiro. Aqui nós temos o und, que inclusive é semelhante ao inglês. Só troca aqui uma vogal. Nesse caso, eu não precisei colocar o ich novamente aqui, porque trata-se da mesma pessoa. Eu ligo o rádio e vou ao banheiro. Então, não tem necessidade de colocar und ich gehe ins Bad. Eu posso omitir o ich aqui. Ok? Na sequência, vamos lá. Aqui, neste caso, nós iniciamos com a pessoa. Olha aqui, olha. Ich está aqui na primeira posição. Verbo, eu tomo banho, ducha, e me arrumo. No alemão, seria e me faço bonito. Mais ou menos isso. Então, aqui nós temos a pessoa e aqui nós temos o verbo, ducha. Verbo sempre na segunda posição. Então, o que eu quero te mostrar isso, nesse primeiro momento. O que nós temos que entender? Que podemos iniciar uma frase com uma indicação de tempo, com uma indicação de local, enfim. O verbo sempre na segunda posição, ok? Sempre identificar primeiramente a pessoa e a sua ação, ok? Então, agora nós vamos para a próxima parte. Deixa eu limpar aqui, que nós vamos para a próxima parte. Um momento, deixa eu puxar aqui. Pronto. Aqui. Então, aqui nós temos também um exemplo onde nós começamos com a indicação de tempo, tá? A pessoa está aqui, então identificamos, não é mesmo? E o verbo está aqui, olha. Então, verbo sempre na segunda posição, ok? Então, faço a cama e me visto. Aqui mais um verbo separável. Por quê? Porque esse verbo no seu infinitivo é an, anziehen, tá? Que é o verbo vestir. Anziehen. Deixa eu escrever aqui para ficar um pouco maior. Anziehen é o verbo vestir. O que acontece com ele? Eu tenho que pegar esse prefixo aqui e colocar no final da frase. Eu tenho que separá-lo do verbo principal aqui, olha. Tá vendo? Então, por isso... Porque ziehen sozinho é puxar. Anziehen. Nós entendemos como vestir. Por isso, a importância de conhecer os verbos separáveis. Conhecer o vocabulário em alemão. Porque senão você não consegue interpretar, você não consegue entender o texto, tá? Uma vez que a posição das palavras é muito diferente, né? Do que os principais idiomas estudados. E temos também essas particularidades da língua em relação a alguns verbos, como os verbos separáveis. Sozinho, ele tem um sentido, com o prefixo, ele tem um sentido completamente diferente, ok? Continuando aqui a nossa leitura. Um viertel vor acht, gehe ich in die kleine beckerei an der ecke. Às 15h para as 8h, 7h45, eu vou. Aqui o eu praticando a ação mais uma vez. Aqui o verbo eu vou. Eu vou para onde? Para a pequena padaria na esquina. Aqui embaixo, aqui já diferente da primeira frase, ele começa com a pessoa, eu. Tomo um cappuccino, trinke cappuccino und esse ein Brötchen. É como um pãozinho. Mesma coisa, não precisa colocar und ich aqui. Eu vou direto para o verbo. Aqui os dois verbos desta frase estão aqui, olha. Trinke e esse. Tá? É como um pãozinho. Frequentemente, oft lese ich ein paar Minuten Zeitung. Frequentemente, eu leio alguns minutos jornal. Aqui começou com frequentemente, né? Então, nós temos aqui a pessoa, aqui o sujeito, aqui o verbo, aqui o verbo ler, a ação, na segunda posição, e o complemento. Então, a regra é, sujeito, encontra o sujeito da frase, encontra a ação da frase, depois volta para os complementos, ok? Frequentemente, leio eu, por alguns minutos, jornal. Vamos para a próxima parte aqui, deixa eu limpar aqui, ir para a próxima parte. Vamos lá. Vamos encontrar o sujeito primeiro da frase? Então, nós temos aqui o ich, não é mesmo? Eu, o que? Vamos para os verbos, em algumas situações, ao invés de um, de um verbo, nós temos dois verbos, tá? Duas, dois verbos empregados na frase, como aqui. Aqui nós temos, Aqui tem a pessoa, não é mesmo? Muss ich, eu preciso, eu preciso o quê? Eu preciso estar, olha o verbo ser, estar, alemão aqui, olha, sein. Então, nós temos dois verbos nessa frase, nós temos aqui, e nós temos aqui. Eu preciso estar, onde? No ponto de ônibus. Por isso que eu digo, acha, encontra a pessoa, encontra os verbos, e depois volta para os complementos, tá bom? Então, às 8h15, eu preciso estar no ponto de ônibus. Em alemão, quando eu uso muss, quando eu uso aqui esse verbo, o outro que complementa ele, precisa sempre estar aqui, no ponto final da frase, no infinitivo, ou seja, sem conjugação, tá? Se nós utilizássemos ele com qualquer outro verbo, o outro, estaria aqui no final, sem conjugação. Então, diferente do português, onde eu digo, preciso estar, né? No português eu digo, eu preciso estar, o estar fica logo em seguida. Em alemão, não. Em alemão, o outro verbo fica assim no final da frase. Então, isso é muito importante notar. Em relação à conjugação, a única coisa aqui que é parecida com o português é essa questão da conjugação. Por quê? Porque em alemão eu conjugo esse aqui e esse eu não conjugo, tá? Fica no infinitivo. Em português também, eu preciso, eu conjugo. Estar, eu não conjugo, tá bom? Então, nós vamos agora para a próxima frase. Pontualmente, nós temos aqui um advérbio seguido do verbo na segunda posição, sujeito da oração. Qual que é o ônibus, não é isso? Aqui nós temos o sujeito, olha. Aqui a ação e aqui und ich fahre. Nesse caso, desta frase, eu precisei colocar o eu aqui. Por que eu coloquei o eu aqui depois do und e nas outras eu não coloquei? Por quê? Porque mudou o sujeito. Está vendo que nessa primeira frase é o ônibus e nessa segunda frase sou eu? Então, eu preciso aqui colocar a pessoa, porque mudou de pessoa. Se fosse a mesma pessoa nessa primeira frase e na segunda, eu poderia omitir, tá bom? Então, vamos para a próxima parte aqui. Vamos achar o sujeito desta próxima frase? O sujeito desta próxima frase é às nove horas? Não, né? Nove horas não pratica nada. Então, aqui é uma indicação de tempo. Aqui nós temos o my Arbeitstag, meu dia de trabalho. Então, às nove horas, começa meu dia de trabalho. O meu sujeito está aqui. E aqui nós temos a ação, o verbo envolvido. Começa. Ok? Então, vamos para a próxima linha. Das treze às quatorze horas. Von dreizen bis vierze ua. Tenho eu, aqui o eu, né? Eu tenho. O que eu tenho? Horário de almoço. Mittags, pause. Ok? Vou limpar aqui. Nós vamos para a próxima parte. Pronto. A próxima está aqui. Vou traçar aqui com você. Nesta frase, eu já começo com a pessoa no i. Eu. Eu o quê? Eu vou com os colegas para a cantina. Aqui começa com o nós. Via essen. Nós comemos e conversamos. Então, aqui está um pouco mais simples. Und. Não precisa colocar o via aqui, que o nós, novamente. Por quê? Porque trata-se do mesmo sujeito aqui e trata-se do mesmo sujeito aqui. Então, und. Diretamente. Terceira frase. Mais, mas, às vezes, eu vou, gehe, ich, noch zehn Minuten, ainda por dez minutos, passear. Ah, aqui entra aquela situação que eu falei na tela anterior. Então, eu conjugo esse aqui. Olha, eu vou, certo? Eu conjugo. E o outro, não. Olha o outro aqui. No final da frase, sem conjugação. Passear. Passear não precisa conjugar. Fica, assim, na posição final, no ponto final da frase, tá? Então, identificamos a pessoa, identificamos os verbos e voltamos para o complemento. Então, eu vou, às vezes, passear as, a, noch zehn Minuten, por dez minutos. Ok? Próxima. Um halb sieben, às seis e meia, às seis e meia, começamos com a indicação de tempo, a pessoa está aqui, olha. Ich, né, chego em casa, às seis e meia, eu chego em casa. Ok? Então, isso facilita muito identificar pessoas e ações e voltar para os complementos. Eu vou apagar aqui e nós vamos para a próxima parte. Número cinco, tela número cinco. Vamos lá. Pessoa da frase, eu aqui, olha, está aqui, certo? Por quê? Porque na sexta-feira não pratica nada. Então, na sexta-feira eu vou fazer compras, tá? Então, gehe ich ein kaufen, fazer compras. Esse verbo ein kaufen, fazer compras, ele é um verbo separável. Sim, ele é um verbo separável. Porém, como ele vem acompanhado deste aqui, não precisa mais separar. Porque quando ele complementa o verbo inicial aqui, você não precisa separar. Agora, se eu falasse assim, na sexta-feira, ao invés de falar eu vou fazer compras, eu falo assim, na sexta-feira eu faço compras. Daí, sim, você separaria. Você colocaria o quê? Você colocaria o kauf aqui. Deixa eu tentar escrever aqui. Kauf. E daí você colocaria o ein. Eu faço compras. Na sexta-feira eu faço compras. Agora, se você falar, na sexta-feira eu vou fazer compras, daí você não precisa separar. As frases em alemão, elas são separadas normalmente por vírgula, tá bom? Então, nós temos uma vírgula aqui, aqui a segunda parte. Então, considera uma segunda frase aqui. Então, vamos encontrar o eu aqui novamente. Então, eu chego, aqui o verbo, chego apenas às sete horas em casa. Próxima frase. O eu já está aqui ocupando a primeira posição. Eu, o que eu faço? Eu ligo a TV. O verbo ligar, ele é o einschalten. Ele é composto pelo ein, que é esse prefixo aqui, e por esta parte aqui, ó. Tá? Então, é o einschalten, que também é um verbo separável. Ok? Então, nós colocamos o ein, fica aqui. Então, eu ligo a TV. E, mesmo sujeito, não preciso colocar o ich aqui. E, cozinho e faço o jantar. Und koche das Abendessen. Ok? Terceira parte aqui, de segunda a sexta. Então, aqui a gente, nós iniciamos aqui com indicação de tempo novamente. Né? Então, o eu está aqui. Essa é ich alleine. Eu como sozinho. Minha namorada, aqui começou com o sujeito, olha. Minha namorada, ela faz o quê? Ela trabalha, aqui o sujeito, o verbo da oração, a ação praticada aqui, trabalha. Trabalha em uma outra cidade. Vou passar para a próxima, vou limpar aqui e vamos para a próxima parte. Vamos aqui, completando esta frase, esta tela de verbos e ações no presente. Quero que você acompanhe aqui comigo. Nós, nós nos vemos, aqui o verbo ver, nós nos vemos, aqui a ação, nós é isso aqui, uns, via zen, uns, apenas no final de semana. Ponto. Mas, nós, via telefonieren, nós falamos ao telefone. Então, assim, existe uma grande diferença, porque telefonieren é falar ao telefone, que é diferente de muitos alunos que confundem com esse aqui, anrufen. Anrufen é ligar, tá? Anrufen é o ato de você estar lá discando e ligando para alguém, anrufen. Agora, falar ao telefone é telefonieren, tá? Mas, nós falamos ao telefone todas as noites, sempre às 22 horas, immer um 22 Uhr, tá? Bom, esse aba aqui é o mas. Esse aba, em alemão, ele é considerado uma palavra que ocupa posição zero, null position. Ou seja, ele tem a posição zero, não pode ser considerado. Então, nós temos que contar a partir daqui, a partir daqui que você inicia a sua frase. Então, o verbo na segunda posição. Então, vamos considerar o via na primeira posição e o telefonieren na segunda posição. Porque o aba, ele tem posição zero. Então, ele não tem nenhuma influência aqui, ele não conta nessa frase. Vamos dizer assim, tá bom? Terceira frase, ich liege im Bett. Então, eu fico deitado na cama, eu deito, né? Fico, liegen é um verbo que indica estar na posição horizontal. Ligen pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto, tá? Então, se a pessoa está deitada, ela está liegt, tá? Ela está deitada na cama. Nós telefonamos, aqui uma segunda frase, nós falamos ao telefone. E então, und dann träume ich von Nicoletta. E então, eu sonho com a Nicoletta. Ok? Parabéns por chegar até aqui. Parabéns por chegar até o fim deste vídeo comigo. Espero que você tenha gostado. E como eu prometi, eu vou disponibilizar para você todo o material, todo o conteúdo desta explicação. Mais dicas complementares, mais a continuação desse minicurso com a aula 2, aula 3, aula 4. Exercícios de fixação corrigidos por mim, mais a certificação. O certificado no final do curso é gratuito. Você não precisa pagar nada. Basta se inscrever logo aqui abaixo. As vagas são limitadas. Então, corra e inscreva-se agora mesmo. Um abraço e nos vemos lá.